Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras. Esse ponto, ele é múltiplo de dois mais um. Então, aqui é só repetir dois, mais dois, mais dois, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas para virar, tá? Então, aqui, uma, duas, três, aqui na quarta correntinha, o ponto alto. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto até o final, tá? Então, aqui é só seguir fazendo assim, ok? Então, a carreira dois. Subo aqui duas correntinhas, vou virar. Então, aqui no seguinte, o ponto alto. Essa carreira, eu também vou repetir um ponto alto para cada ponto até o final, tá? E essas duas correntinhas, eu conto como um ponto, ok? Então, aqui onde tem as duas correntinhas, aqui na correntinha, eu faço o ponto alto também, tá? Para ficar assim, ok? Então, agora, carreira três. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar, tá? Então, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Dou uma laçada, aqui no mesmo lugar, vou puxar aqui uma laçadinha uma vez, duas e três. Mais uma, quatro, tá? Para ficar bem cheinho. Então, aqui, eu vou arrematar, deixando dois e arremato, tá? Pulo um, aqui no seguinte, é só repetir. Um ponto baixo, uma laçada, puxo aqui uma laçadinha, duas, três e quatro. Arremato, deixando dois e arremato. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo e novamente, nesse mesmo lugar, uma bolinha, tá? Então, eu puxo dois, três e quatro. Aqui, se vocês quiserem fazer com três laçadinhas, pode fazer, tá? Eu tô fazendo com quatro para ficar mais cheinho, ok? Então, agora, é só repetir. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo e aqui no mesmo lugar, uma bolinha. Puxo um, dois, três e quatro. Arremato e arremato, ok? Então, aqui, eu fiz a bolinha, tá? Vou pular aqui um ponto alto, aqui no último, eu termino com um ponto baixo, tá? Então, a carreira quatro. Uma correntinha, vou virar. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Dou uma laçada, aqui no mesmo lugar, puxo aqui uma laçadinha, duas, três e quatro. Arremato e arremato, tá? Então, aqui, eu vou pular uma bolinha, aqui, tá? Então, aqui no seguinte, eu ponto baixo, olha só, ok? Então, aqui no ponto baixo, é só repetir. Um ponto baixo, dou uma laçada, aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer a bolinha. Duas, três, quatro laçadinhas, arremato e arremato. Pulo aqui a bolinha, aqui no ponto baixo, o ponto baixo e aqui no mesmo lugar, a bolinha. Aqui. Dois, três, quatro laçadinhas, arremato e arremato. Então, aqui para terminar, aqui, fiz a bolinha. Então, aqui no último ponto, eu faço um ponto baixo. Então, agora é só voltar a primeira carreira, tá? Então, aqui, eu faço as duas correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui na bolinha, ok? Eu faço um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, agora é só repetir. Aqui na bolinha, um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Tá? Então, aqui, ó. Na bolinha, um ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui para terminar, aqui na bolinha, um ponto alto, tá? E aqui no último, no ponto baixo, eu faço um ponto alto. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como fica esse pontinho. Ele fica em relevo. Ok? Olha só. Aqui o avesso. E aqui o direito. Tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.